Tão feliz? Esse é o nome do nosso mais novo projeto e também como nós estamos o sentindo. Estamos muito felizes com as participações de grandes amigos e ídolos. Tivemos a honra de poder dividir este momento com grandes artistas. Esperamos muito por este momento. E agora vamos dividir ele com vocês. Selecionamos as melhores músicas. Tem para os mais românticos, para o Cristão na Pegada, da Paquera. E para quem quer curtir muito. Tô namorando todo mundo. 49% anjo perfeito. Mas aquele 1% é vagabundo. Tão feliz. E mesmo sem... Bora ficar tão feliz, gente? Vem com a gente e vamos nos divertir. Vem com a gente e vamos lá.